Eu vou dar uma olhada nesse baú aqui. Ah, tudo bem, tudo bem. Olha! O que? Tem... Tem livros de amargura de diamante. E aqui flechas. Caramba! De diamante? De diamante. Minha nossa, eu não estou acreditando nisso. Tome esses aqui. Claro, claro. Para a gente pegar a espada também. Esses monstros malditos podem estar à solta a qualquer momento. Tome seu armamento. Uma espada. Obrigado. Um pacete. Umas pernas. Botas. É... Uma cota e deixa eu ver. O que mais tem aqui? Achei. Tome essas flechas e esse arco e flecha aqui. Vou... Nossa, tem até arco e flecha. Já está bom, amigo. Vou jogar... Tome esse arco também. Ah, claro. Se há flechas, precisamos de arcos. E aí, gente? Deixa o espetágio para ocupar menos espaço na mão. Tudo bem. A gente? Sim. Essas pedras aqui me parecem muito suspeitas. Pedras? Aqui atrás. Venha ver. Olha, é mesmo. Vou minerar lá. Um baú. Baú? Um baú. O que você tem aí? Tem um livro aqui. Um livro? O Vannis também tinha alguns livros aqui. Vou ver. Deixa eu ver. VNS. VNS? Vamos ler esse aqui primeiro. Capturei seu filho e seu amigo, Johnny. E não vou devolvê-los. Caso tenha coragem, venha pegá-los de volta à força. Boa! Risada malvada. Eu vingarei o meu pai. O HG. Isso é alguma coisa familiar a você? H... HG? Não. Não pode ser. Não pode ser. Não. HG não. Ele estava morto. Não pode ser. Então aquela visão que eu tive era verdade? Não. Não pode ser. DROGA! Vou ver o segundo livro. Entre na floresta e vocês vão ver o caminho. Assinado. Pântiro. Pântiro? Nunca ouvi falar nesse cara. Você viu uma floresta por ali? Sim, a floresta que fica do lado da vila. Vamos lá. Ah, coenteza, maldito. Estou com umas pedras aqui. Esperei. Vou tentar... Ah! Esse HG de novo não. Obrigado, gente. Consegui. Vou subir aqui pela água. Pelas vinhas aqui. Ah! Ah! Consegui. Vou subir pelas pedras. Venha pelo caminho aqui. Onde você está? Eu consegui. Aqui, achei. Vem aqui. Siga-me. O que é suspeito é aquele senhor... É aquele senhor que nós achamos. Ah, sim. Será que ele foi capturado mesmo? Ou será que ele estava só fazendo uma brincadeira para nos expulsar daí? Mas... Sem sinal dele, não está aqui. Olha aqui, gente. Essa deve ser a floresta. Achei um lugar onde nós podemos pular aqui. Onde você está? Aqui em cima. Ah, obrigado. Essa floresta me lembra de outra floresta que era praticamente idêntica a esta. Coisas terríveis aconteceram comigo lá. Nem queira saber. Vou tentar dar uma pulada ali. Consegui. Vou descer aqui. Pelo jeito nós vamos ter que entrar aqui. Peguei uma saca de feno. Cuidado com as aranhas. Olha, o que é isso? Claro. Ah, eu estudei muito sobre isso. São sementes de cacau. São muito encontradas aqui nessa área. Sim. Pelo jeito nós vamos ter que entrar aqui. Vai ser um outro caminho onde nós achamos alguma coisa. É. Já foi uma melária. Olha o tamanho dessas árvores. Elas possuem uma envergadura muito grande. Ah, consegui subir. Cuidado aí. Eu achei uma árvore grande. Vamos ver se a gente consegue subir em cima dela e achar algum sinal de civilização. Certo, certo. Ou alguma pista. Eu vou ter que desligar a câmera aqui porque senão eu não consigo subir. Tudo bem. Vou quebrar essas coisas atrapalhando. Eu vou colocar ela na minha mochila e já vou ligá-la de novo, tudo bem? Tudo bem. Vai ser uma boa recordação dessa nossa grande expedição. Ok, estou aqui em cima. Tudo bem. Vou desligar a câmera. Estou vendo uma casa. Uma casa? Uma casa. Vamos pular. É, eu consigo ver também. Vamos lá, hein. Nós vamos ter que pular. 3, 2, 1... 1... Ah! Tem alguém aí? Bom, uma região de trabalho. Parece que eu vi mais uma... Sim. Espere aí. Eu vejo o TNT. TNT? Sim. Ali. Deixa eu abrir essa porta. Gostei! Olha! O que vocês estão fazendo? Ajude-me! Entra aí! Vamos ajudá-la, rápido. Cuidado! TNT! Depois apertei uma alavanca e começou a explodir tudo. E acabei caindo naquela caverna e saí aqui. Mas, eu te peço, por favor, se eu poderia me tirar daqui, eu não aguento mais. Eu vou te ajudar. Eu vou tentar te ajudar. O que aconteceu? Aquela explosão foi muito forte. Eu acabei caindo aqui na água, para me salvar. E... Aqui acabou explodindo tudo. E... Aquele cara provavelmente deve ter morrido. E... O agente acabou sumindo. Será que ele também morreu? Bom, eu só achei o corpo daquele cara hoje. Logo depois da explosão. Agora eu vou subir lá. Opa! Tem uma coisa lá no fundo. Eu vou dar um zoom aqui na câmera. Olha, são grades. Vamos lá. Deve ter alguma civilização lá. Ah... Tem uma pedra diferente ali. Chega no fundo. Vamos lá. Ah, eu peguei. Que? Que? Agora mora em meu. Ah! Ah, não! 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 Suba! Quem é você? Quem é você? Eu conheço você. Estava nos meus sonhos. Nas minhas visões. Não! Ah! Não me bata, por favor. Eu mandei subir. Ah! Suba! Ah! 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 Obrigado.